Passar o café de tudo Você acha que o banco vai ficar livre? Posso? Posso? Pode falar Atenção Estou fazendo um vlog, eles sabem Eles vão me ajudar Da CDD para o mundo, arrasta para cima Esqueça tudo É isso, da CDD para o mundo Quem é que você já mora aqui Ele mora aqui agora, então em inglês? Não, é da CDD para o mundo E você mora aqui e não fala inglês? Ou mora lá ainda? Moro aqui Então esse aqui, ele mora aqui por tanto que falava que eu era criança Você não fala inglês? Como não vai falar inglês? Ele me entrava por treinamento com Tererê Ele mora nos EUA e não fala inglês Então meu tempo já chegou Tem quanto tempo morando aqui? Quanto tempo morando aqui? Mentira Mentira Você aprende português em três meses? Ele mora aqui por cinco anos Ele mora aqui por cinco anos Ele mora aqui por cinco anos Eu aprendi a falar português com três anos de idade Esquece Ele aprendeu português quando ele era três O que pode gritar quando está aqui em português? O que pode gritar quando está aqui em português? Ou não manda um pouco de português? Não, ele não pode gritar Não está com o inglês Não! Mas o outro que eu estou lá no banco é para ensinar o português Ah, eu vou ensinar o português porque eu aprendi a falar por três anos de idade né? O alfabeto todo por sete meses Para campeonato O que pode falar? Ah, entendi Amanhã quando Gabi está lutando, a gente pode gritar. A gente pode gritar, vai Gabi! Vai Gabi. Vai Gabi, que significa, vai. Então eu estou perguntando o que eles podem gritar para um tortação. O que você pode gritar? Vai Gabi. O que você quer dizer? O campeonato. O campeonato. Gabi passa, Gabi vai passando peso e absoluto. Vai passar. Vai passar todo mundo. Vai passar, vai passar peso e absoluto. Oh, oh. Isso significa que ela está passando a sua guarda e ela vai ser o campeonato e o campeão absoluto. Ela está ganhando esse gol de dupla. Dupla. Nós vamos dar um gol de dupla amanhã. Dupla. Por que você não está confetindo? Você está machucado ou sendo pai? Você está sendo pai? Não, eu não estou confetindo que o filho está fã, mas com a minha joelha. Eu não tive tempo para recuperar para não fazer os pontos para estar no Mundial. Então eu não tinha pontos. Então ele perguntei o seu chão no Pan's e não tinha tempo para recuperar e conseguir os pontos que ele precisava para vir aqui. Então isso realmente sube. Então eu continuo dizendo para as pessoas que eu sempre quis ir lá nessa rua para ver esse filme. Hoje eu vou voltar aqui. Eu tenho um amigo que é um bom biógrafo. Ele vem comigo. Então nós vamos lá para gravar esse filme que vamos fazer. Então Gabi, Tuca e Victor, eles todos crescem na mesma rua. Messi morou em outra rua, eu acho. Mestre morou em outra rua, eu acho. Não, não. Ele estava em outra rua, na mesma rua na cidade de Gat. Mas eu estou morrendo de ir e ver essa rua. Porque quem é o campeão? Essa rua, essa rua está recebendo algo muito interessante. Nesse ano, no final do ano passado, a Prefeitura do Rio de Janeiro premiou a Gabriela Pecena como a jovem esportista do ano. E como premiação, além da cerimônia, ela ganhou a reforma da praça, que é no final dessa rua. Essa rua, a praça vai levar o nome dela, vai ser toda reformada, vai ter um desenho dela, uma caricatura, grafite. E quando vai fazer? A Prefeitura já esteve no local, no final de semana passado, fazendo uma vistoria. Que a ideia é inaugurar até o final do ano. Ah, o Rio de Janeiro está lá. Ah, eu vou falar com essa amiga, que isso é bom. A gente vai lá. É algo histórico, né? A Prefeitura do Rio nunca homenageou ninguém assim. A Prefeitura do Rio de Janeiro está homenageando nove jovens. Um da tecnologia, um das artes cênicas e, no esporte, a Gabi foi selecionada para representar o Rio de Janeiro também. A Prefeitura é o Rio de Janeiro inteiro? Rio de Janeiro, o município, a... A cidade mesmo. A cidade mesmo. A cidade, mas não é tipo parte da cidade. Sim. Ah, então é muito legal. Arrasta para cima, Nico. Praça inteira. Praça. Vou ali fazer um supinato. Praça, Gabriel e Peçanha. Esse vai precisar de subtítulos, acho que vou tentar dizer. Basicamente, o que ele está me dizendo é que o Rio, o estado de Rio, a cidade de Rio, a Prefeitura, está homenageando nove pessoas. Um atleta, eles vão homenagear a Gabi. Então, eles vão fazer uma reformação da rua, porque todos crescem na mesma rua. No final da rua, eles vão colocar uma plaza e eles vão nomear depois. Vai ter grafite. Vai ser tudo feito. O que é incrível. É absolutamente incrível. Ela tem 15 gramas e uma plaza. Ela não vai comprar uma Tesla. Uau. Uau. Incrível. E o Victor, ele mora aqui nos EUA. O seu filho, sua esposa e seu filho estão lá. O que é incrível. Então, foi incrível. Desde 2016, eu conheço esses caras. Eu estou indo para diferentes torrentes. Oh, meu filho. Você está aqui? Sim. Sim. Ele tem um pouco de bala. Não sabe bater. Ele não tem que pôr ele também. Mesmo ele está jogando. Um pouco de bala. Um pouco de bala. Ah, ele nasceu aqui. Ah, ele nasceu aqui. Ah, ele nasceu aqui. Ah, ele nasceu aqui, mas ele é favela. É favela, mas não tem que pagar esse bicho de atleta. O Rocky está falando que tem que pagar 250 cada mês de bala. Ah, é isso aí. Você vai pagar também? Sim, não. Muito bem. Não vai pagar. Não vai pagar. Não vai pagar. Não vai pagar. Então, é visto normal? Não, está no processo. Ah, está. Então, está no processo. Bye. Well, that's all. I'm going to stop pulling this phone and just get back to communicating. Peace, y'all. Bye. Bye.